Duel Shop, cartas de uguiora, bolsas e seladas. Use o cupom mensal do canal para descontos na loja e aproveite. Duel Shop, link na descrição. Então meus queridos cabeças, começa o truque do Cristal. Isso aí, estamos hoje aqui para falar de Mago Negro, tá certo? Mago Negro, hoje os novos suportes de Mago Negro. Aqui, estamos bem aqui, ó, ícone de Mago Negro em cima, aqui no papel de parede, tá certo? Para quem não está entendendo, tá certo? Eu vou mostrar minha build de Mago Negro para vocês, vou mostrar ela na prática, vou explicar um pouco das novas cartas. Mas para quem está um pouco off do jogo, agora, saiu aí recentemente, o deck estrutural de Mago Negro. Então muita gente que queria comprar, queria montar Mago Negro, então ó, vai fundo, pega três disso aqui, que vai ser 1500 gemas, então você já consegue pegar todas as coisas de Mago Negro importantes que você quer. E agora eu vou mostrar para vocês a minha build, né, porque eu jogava com uma build antiga e eu sempre me queixava que eu queria os novos suportes, que já tinha saído no card game há um ano atrás. Então, o que é o novo suporte é o Ritual e o monstro Team Miles, praticamente, na grosso modo, e a fusão versão Mago Negro e Soldado e Monstro Negro. Então é essa minha build, basicamente, o que a gente está usando de novo aqui é esse monstro novo aqui, a Ilusão do Caos, que ele é um monstro muito bom, porque tu revela ele e tu consegue buscar um Mago Negro do deck para a mão ou algum monstro que lista Mago Negro no seu efeito, sabe? E daí você tem que pegar uma carta da sua mão e colocar no topo do deck depois disso. Basicamente, eu vou usar essa carta para essa finalidade, porque com essa carta aqui, eu estou usando três dessas, tu consegue pegar uma de Chansons, né, que, para quem não sabe, é uma das melhores cartas do Mago Negro, que quando tu invoca o Mago Negro, a pequena Maga Negra, manda para o cemitério e invoca, então é muito boa. A outra carta nova aqui, que eu estou usando, é o Mestre do Caos, que é a nova fusão, que tu faz com o ritual, né, tu precisa do ritual e o Mago Negro para fazer esse bicho aqui. Mas daí como é que tu vai fazer isso? Tu vai fazer isso com o novo Team Miles. Esse Team Miles aqui, para ser invocado, tu não precisa mais usar a magia de Team Miles, só usar esse bicho aqui já está ótimo, Porque daí tu envia um Mago ou uma magia de armadilho que mencione o Mago Negro da mão do campo, invoca ele e daí você pode fazer fusão de monstros Mago, né, usando da mão e do campo. Então ele vira uma polimerização também. Então com ele, tu consegue fazer, no caso, esse aqui é o Mago Cavaleiro Dragão, que ele comba muito bem com a Alma Eterna, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, estou usando dois Magos Negros, três Minions Souls, dois Magos C, três Bastão do Mago, três Ashes, uma Pequena Maga Negra, duas Aprendiz, um Team Miles, três do ritual, Tu podes às vezes usar dois, mas três já está bem bom. Spanador de Penas, Mons que Renasce, estou usando Preparação de Ritos, que ele busca o ritual, então ele facilita muito mais. Com essa build aqui, tu não necessariamente tem que começar de Mago Negro, tu consegue jogar como segundo também bem tranquilo, é uma build mais agressiva. Três Círculos do Mago, talvez tu possa diminuir dois e trocar por alguma outra coisa. Três desse Servo da Alma, uma dessas Segredos de Magia, juntamente aqui com uma fusão magicalizada para fazer fusão também, fora o teu Team Miles. Aí estou usando três Impermacy, três Skill Dream para tentar parar decks mais chatos e duas Eternal Soul. E aqui, sobra espaço no seu extra deck, então tu trabalha como dependendo. Então tu consegue usar aqui o Ibano, às vezes para ajudar a fazer o Zeus, o X-Pon-Z aqui em Nv7 Red Eyes. Mais esse fusão, estou usando o Mago Quinteto, que é muito bom. Mestre do Caos, um Mago Negro, o Cabo do Dragão. O Dragão Amuleto, eu boto de meme, mas dá para usar. Paladino também. Na realidade, o Paladino, eu acho que eu fiz erro aqui, porque não dá para fazer esse aqui sem o... Vou deixar até tirado aqui, tá ligado? Tem até um espaço vago que pode botar alguma outra coisa. Se quiser botar outro desse aqui, vai fundo. Dá para fazer com o Team Miles, mas não dá para fazer com o Team Miles do Dragão unido. Aí estou usando aqui a Artemis, um Pedra-Planta que ainda dá para usar, o Unicórnio, a Polusa e o Arco da Deusa, que é a C do Codificar Transmissor. Tá certo? Então essa aqui é a minha build e eu vou mostrar para vocês agora na prática como é que... Basicamente eu jogo aqui três partidinhas de jogadas diferentes com esse deck. Um rápido agradecimento a todos os membros do canal que estão fazendo o canal continuar mais vivo. Se torne membro do canal, se deseja ter o seu nome aqui eternizado. Vamos começar aqui, a gente vai estar jogando como o segundo jogador, ou seja, a gente está sem... Tecnicamente sem Hand Trap, quer dizer, a gente tem a Imperma, se a gente precisar. Aí o cara começou usando o Porta Extravaganza para dar os Drowns dele, a gente não tem acho para impedir ele. E daí deu para ver que ele está jogando de Blue Eyes, mas ele não veio tão bem. Aí ele começou aí e fez só a Pedra, então, cara, deixou ali. Se ele não tiver uma carta virada para baixo ali, que ele me pare, provavelmente eu vou passar por cima dele, né? Eu pensei, né? Então, vou lá, duas Impermas, aí eu usei Preparação de Ritos para tentar ver se ele ia ter uma Ashe na mão, para ver se ele ia queimar, para tentar buscar outro ritual. Mas como eu já tinha um ritual na mão, não ia ser problema, então... Aí ativei o ritual, vou pegar o Ultimiles. Aí eu tenho que voltar uma carta da minha mão para o deck. Então como eu estou com o Círculo do Mago aqui, então eu não vi problema em voltar o Mago Negro, porque eu já ia conseguir trazer ele de volta usando a mão, não seria problema. Poderia também voltar um da ilusão, se eu quisesse. Só que, aqui para essa situação, eu ativei o efeito Ultimiles, então eu descartei o Mago Negro do Caos. Na realidade, para mim, foi realmente muito bom eu ter feito essa jogada e mantido os dois ilusões, porque eu descartei o da ilusão para poder invocar o Ultimiles, e eu vou usar o outro ilusão da mão para poder fazer a minha fusão, que eu vou fazer o Mestre do Caos. E eu não expliquei para vocês o efeito, mas quando ele invocar a fusão, eu posso invocar um Trevas ou Luz do meu cemitério. E eu posso tributar um Luz e Trevas e banir todos os monstros que o oponente tem no campo. E daí, se ele for destruído em batalha ou prefeito de carta, eu posso pegar uma magia do cemitério para a mão. Então, aqui nessa situação, eu não acho que tinha necessidade de eu fazer Tribute do Mago Negro e do Ultimiles, porque, enfim, era pouco. Era só um monstro. E aí, como eu tinha um círculo, bani ali a pedra dele, ele não tinha nenhuma interação. Então, consegui fazer o OTK já jogando de segundo, o que antigamente não era tão possível de jogar com o Mago Negro puro. Fazer um OTK assim, você tinha que setar muita coisa, né? Eternal Soul, navegação do Mago. E aí, mesmo se eu não tivesse matado, eu ainda teria duas Impairments, em último caso, né? Tipo, antes de eu começar o meu turno, eu poderia ter dado uma Impairments. E conseguiria tirar algum bicho do cara. Então, vamos para mais uma. Então, vocês podem ver que o deck está mais tranquilo, assim, de se jogar de forma segunda, né? Então, claro, o primeiro também é muito boa. Só que ele está jogando também bem massa como segundo jogador. Esse aqui foi engraçado, essa mão, porque eu peguei uma mão bem pesada. Porque, vocês vão ver, eu estou aqui com dois Magian Souls. Quer dizer, não está bem pesada, né? Eu acho que estou exagerando aqui, ó. O cara está jogando de Red Eyes aqui. Dei contra Blue Eyes, Red Eyes. E ele fez o Cometa. Pelo menos não é Dragon, né? Aí, foi jogando aqui, me deu Burn. Aí, eu disse, beleza, vamos ver o que vai ser meu próximo Drawn. Outro Magician, sou eu. Bás! Meu, que tranquilo. Aí, eu joguei o Bassão do Mago, porque eu queria dar muito efeito da Alma dos Magos. E queria ver se ele tinha alguma Ashe, né? E ele tinha uma Ogre. Que, para mim, foi até melhor. Porque o efeito resolveu. Eu peguei o Servo da Alma. Aí, já tive o efeito da Alma do Mago. Para invocar o Mago Negro. Mandei para o cemitério. Invoquei o Mago Negro. Aí, ativei o Servo da Alma. Botei o ritualzinho ali, porque eu precisava ter o ritual. E daí, ativei o efeito do Servo no cemitério. Como eu tenho um Mago Negro, eu consigo comprar uma carta. Vou ativar o efeito aqui do ritual. Peguei o T-Miles. Mesmo esquema da outra. Aí, voltei o Magician Souls, porque eu não ia usar o Magician Souls. Descartei a pequena Maga Negra, que eu também não ia usar. Invoquei o T-Miles. Mesma ideia da outra partida. Aí, agora, a diferença vai ser. Eu vou ativar o efeito do Mestre do Caos. Ó. Daqui, vou trazer o Mago Negro de volta. Porque os meus monstros não conseguiram passar por cima em questão de ataque, né? Então, eu tributei os dois. Banii os monstros dele. Se ele tivesse mais, eu ia banir mais. E usei a fusão magicalizada para fazer o Bago Quinteto. Nesse caso aqui, eu poderia também ter feito de outra forma. Eu não precisaria ter ativado o efeito do Mestre do Caos. Eu poderia ter dado a fusão e eu teria ainda um T-Miles aqui no campo. Só que eu não teria conseguido banir o monstro cara. Então, ele ainda teria. E daí, eu teria dado o efeito do Mago Quinteto. E pelo efeito do Mago Quinteto, como eu usei cinco magos de nomes diferentes. Eu conseguiria destruir todas as cartas que o plano de controla. Só que daí, nesse caso aqui, ele ia trigar o último efeito dele. E ia invocar um Red Eyes normal do cemitério. Provavelmente, ele ia trazer maus de defesa. Então, com o T-Miles em campo, eu ia bater o T-Miles no Red Eyes. Depois, eu ia bater. Então, em questão de soma, ia dar a mesma coisa. Ele vai ficar com 500 de vida. Só que, entretanto, todavia, eu teria três monstros no campo, em último caso. Então, enfim. Depende da forma que você vai jogar. Depende do que ele teria no campo. Se ele ia ter efeitos para trigar se fosse destruído. Mas, a princípio, era isso. O oponente não tinha mais nada para fazer. E eu bati, mesmo tendo três. Mas, gente, eu sou três cartas iguais ali. Não foi um peso para mim, porque eu consigo mexer, descartar, mandar para o deck de volta. Tudo vira um custo, mesmo tendo cartas repetidas. E o outro aqui é uma jogada diferente. É uma jogada que eu costumava usar bastante no Mago Negro. Tá certo? Vai deixando o gostei, gente. Se está gostando do vídeo aí. Mago Negro, eu sei que o pessoal gosta bastante. Então, enfim. Turno um. Ó, esse aqui, mano, mão deliciosa. Como eu queria muito usar a preparação de ritos, eu não sabia se o cara ia ter uma Ashe. Então, eu ativei o Servo para colocar uma carta no topo da deck que eu queria. Ativei o Círculo. Aí, percebi que estava safe. Usei três cartas antes. Aí, já tinha aqui. Eu já tinha o meu campo, praticamente, montado. Tinha uma Eternal Soul. Tinha o Círculo do Mago Negro. Então, quem jogou de Mago Negro sabe que precisa disso no campo. O campo, para mim, não ia fazer muita diferença em questão do seu efeito. Mas ele ia ser muito útil para a invocação do T-Miles que eu ia fazer depois. Então, preparação de ritos. Peguei a Ilusão do Caos. Aí, vou ativar o EFD Ilusão do Caos. Pegar o T-Miles de novo. Os três vezes eu fiz isso. Mandei a Ilusão do Caos porque eu não ia fazer aquela outra fusão de novo. E daí, para invocar ele, mandei o meu campo para o cemitério. E invoquei, especialmente, o T-Miles. Aí, vou fazer fusão com o Mago Negro e o T-Miles. E vou fazer aqui o Clássico que só dava para fazer antes direito com o Olho de T-Miles na mágica. Pelo menos o pessoal fazia bastante isso. Comprei. Foi, basicamente, um a mais ali. Cetei a skill em último caso. E daí, para quem não conhece esse combo. O Mago, o Cavaleiro do Dragão, ele protege todas as minhas magias e armadilhas de serem destruídas. E também de ser alvo de efeito de carta. Ou seja, para o oponente tirar, ele precisa tirar sem destruir e sem dar alvo. E eu ia ter ainda a alma eterna no campo. Que com essa carta aqui ia proteger a minha fusão. Então, eu ia ter proteção no meu monstro e embaixo. Então, o oponente ia ter que passar na força do áudio. E vocês vão perceber, nesse duelo aqui, como o oponente vai fazer coisas para destruir e para interagir. Ele deu uma Infinity para negar o efeito do meu monstro. Como eu estava com a alma eterna, meu bicho não fica afetado. Por carta nenhuma do oponente. Aí, ele foi tentar também, eu acho que provavelmente não leu. O jogador de Joguil não sabe ler, então a gente sabe disso. Tentou dar o pena dar pia. Aí, quando ele voltou com o Pancatropes, eu já fiquei assim. Cara, ele vai tentar destruir o meu bicho. Aí, eu vi que era a Despia. Aí, o jogador de Despia aí tem que se ferrar mesmo. Brincadeira. Aí, ele foi jogando ali o combo dele. Foi fazendo fusão. Deu Pancatropes. De novo, três vezes. Porque esse meu combo me protegeu. Aí, ele vai tentar fazer ainda o outro. Poderia dar uma Skill Dream se eu quisesse parar. Mas, eu queria ver até onde ia. Aí, ele vai fazer outra fusão. Ele vai fazer o Jad Espelho. Porque ele tem o efeito de banir, né? Enviar o monstro do deck adicional. E banir o monstro do campo. Aí, eu quis ativar o efeito da minha trap. Para invocar o Mago Negro do Cemitério. Porque eu ia ter interação ainda de banimento do Círculo. Aí, eu ia banir o espelho dele. Aí, ele quis dar o efeito. Para, de novo. Ou seja, quatro vezes. Esse meu combo se protegeu. E eu bani o monstro dele. Ele não ia ter mais o que fazer. E ele ainda, na realidade, cinco vezes esse combo me protegeu. Porque essa carta tem o efeito de que quando ele sai do campo, no final do túnel, ele destrói todos os monstros que o pão de controla. E o Eternal Soul aqui me protegeu. Então, ele me protegeu cinco vezes. Eternal Soul ali, esse combozinho. E daí, enfim. Segui o combo. Ilusão do caos. Peguei a alma dos magos. Invoquei. Aí, peguei fusão ali. Se eu quisesse fazer mais uma graça. A alma dos magos. Ia invocar outro Mago Negro. Ia banir. Ia conseguir, provavelmente, dar um OTK. E ele desistiu antes. Então, esse aqui é o vídeo falando do novo suporte de Mago Negro. E se vocês gostaram, deixa o gostei. Tá certo? E é isso aí. Se cuidem. E um grande abraço do cabeça. E falow.